Tudo de atirador, amigos da Rede Globo, vamos para mais uma transmissão. Estamos perdendo o bravo, a gente perdeu o peito. De novo, irmão! O pau está olhando lá e não querendo pegar ele. Depois de três, né, doido? Vamos lá! Estamos pegando bravo! Os dois, os dois, os dois! Hoje não, filho da puta! Usando o pulso batedor! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! eu faço aqui no meio da ilhão faz oi 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 deixa ele comigo oi 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 deixa o pau tornar oi 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 o Vai, besta. E já foi. Eu só vejo a arminha do piauá. Só vejo a arminha. Vai, parece que a arminha, vai. Obrigado por você ajudar eu nessa batalha aqui. Pegando-se. Nossa, você levou na perna, hein? Pegando-se. Cionada, Charlie. A segurada. Estamos perdendo o Charles. Controlando o bravo. pai gatilha isso pode perder e e e e e e e e não pegando sem assegurando o b eu tô na captura e a zona bravo segura estamos perdendo o charme E aí e aí e aí a ação que eu virei as costas e aí e aí e aí ande быстро medium e aí vou matar na palma não tem problema não tem problema não tem problema eu não sei se você sai